Os Estados Unidos pediram neste sábado aos seus cidadãos no Afeganistão que evitem, por enquanto, se dirigir ao aeroporto de Cabul, citando potenciais ameaças à segurança perto dos portões de entrada, sem citar quais. Vídeos mostrando homens armados no local atirando contra famílias são cada vez mais frequentes. As condições do lado de fora do aeroporto internacional Amid Karzai são caóticas e há relatos de que os combatentes talibãs agrediram pessoas que tentam sair do país pelo aeroporto. O general americano Hank Taylor disse que 17 mil pessoas foram retiradas desde o início da operação em 14 de agosto. Cerca de 6 mil militares americanos fortemente armados controlam o aeroporto de Cabul enquanto os talibãs patrulham as ruas em volta. Um líder do Talibã disse que o cofundador do grupo, Abdul Ghani Baradar, chegou a Cabul para manter negociações com líderes dos combatentes extremistas e com responsáveis políticos para formar um governo. Detido de 2010 até 2018, Baradar trabalhou desde então como chefe do escritório do Talibã em Doha, participando das negociações e da assinatura do acordo de retirada dos Estados Unidos.